Miqueias Almeida, me adota coração E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim lhe falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Em te confiei Mas aonde eu errei? Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim lhe falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Em te confiei Mas aonde eu errei Sua ingrata